Bom, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria começar por agradecer as diversas questões que foram colocadas. Vou começar do fim para o princípio e, como sublinhou bem o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, o exercício desta moção de censura serve essencialmente para demonstrar o estado da nossa direita. E o estado da nossa direita é simples, é se eles não se entendem sequer sob a censura ou ao Governo que se opõem, como é que se poderão alguma vez entender para apresentar uma alternativa para Portugal e para os portugueses? E o Sr. Deputado, perguntei bem, e o que seria se esta moção fosse aprovada? Por exemplo, em matéria de impostos, algo que nós sabemos é que sempre que o PPD e PSD se apresentou às eleições a dizer que ia baixar os impostos, a primeira coisa que fez foi aumentar os impostos. em 2002, em 2002, o Dr. Durão Barroso prometeu um choque fiscal, que todos julgámos que era um choque fiscal para baixar os impostos, mas a primeira medida do Dr. Durão Barroso, o que é que foi? Foi baixar os impostos? Não, foi um brutal aumento do IVA, que foi esse o choque fiscal do Dr. Durão Barroso. A seguir, no Governo do PPD e PSD, com a ausência da SPP, iam também fazer uma enorme reforma fiscal que se traduziu num enorme aumento de impostos que, paulatinamente, temos vindo a desfazer desde 2016 até aos dias de hoje. Mas haveria outra coisa que sabemos, é que a retórica sobre a saúde ficaria nisso mesmo, sobre a retórica, porque foi com o voto contra da direita que foi criado o Serviço Nacional de Saúde, foi graças ao Tribunal Constitucional que o SNS não foi dissolvido quando havia uma maioria absoluta direita nesta Assembleia da República e ainda foi contra a direita que foi aprovada a última Lei de Bases da Saúde. Mas essa Lei de Bases da Saúde define precisamente como prioritário a estruturação dos cuidados de saúde primários e o desenvolvimento da dedicação plena. E aquilo que nós, neste momento, estamos a fazer são duas reformas de grande alcance. uma que tem a ver com a criação da generalização a todo o país, das unidades locais de saúde, para que haja uma devida articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares e podermos ter a maior sinergia no conjunto do Serviço Nacional de Saúde. Mas estamos a fazer outra reforma fundamental que tem a ver com a introdução da dedicação plena. Quando nós falamos da transformação e a generalização a todo o país das USFs modelo B, o que é que são as USFs modelo B? São um modelo do SF, onde temos equipas, onde os centros de saúde, se quisermos, para linguagem comum, onde as equipas são multidisciplinares e onde o estatuto remuneratório é fixado numa base comum e depois numa base que tem a ver com a dedicação plena e uma outra que tem a ver com o cumprimento dos objetivos fixados na melhoria dos cuidados de saúde àquelas populações. Em termos práticos, os médicos em concreto que estão nas USFs que não são modelo B e que passem para as USFs que estão modelo B terão um aumento de remuneração superior a 60%. Relativamente aos médicos que já estão, que não possam integrar por razão diversa, uma USF de modelo B terão um aumento de 33% e os médicos que estão nas atuais USF de modelo B terão um aumento da remuneração de base de 12,7%. Isto é o que acontecerá aos médicos nos cuidados de saúde primários. No que diz respeito aos cuidados de saúde hospitalar, a introdução da dedicação plena traduzir-se-á num aumento de 33% dos seus vencimentos. significa isto que um médico especialista, a remuneração de entrada de um médico especialista, passará de 2.863 euros para 3.780 euros, ou seja, mais 917 euros por mês. E um assistente graduado sénior, ou seja, no topo da carreira, terá um aumento salarial de 1.521 euros por mês. Os médicos que não aderirem à dedicação plena terão, consoante o seu regime horário, um aumento entre 2,7% e 6,3%. Relativamente aos jovens médicos, aos médicos internistas, nós internos, nós temos um aumento na nível de entrada de 3%, passados os três primeiros anos terão um aumento de 4,75% e a partir do quarto ano um aumento de 9,8%. Isto é o que significa verdadeiramente uma avaliação de carreiras, Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Deputado, Rui Tavares pergunta se fomos mudar de política orçamental. Não nós asseguramos a continuação da política orçamental iniciada em 2016. Uma política orçamental que é, antes de mais, uma política assente na economia e na economia do emprego. O emprego que melhora o rendimento, que produz crescimento económico, que nos tem permitido convergir ano após ano com a União Europeia e nos tem permitido consolidar as nossas finanças públicas de uma forma saudável. E o que queremos assegurar é que nós temos orçamentos equilibrados e que, tal como aconteceu o ano passado, onde devolvemos em apoios sociais aquilo que foi o aumento da receita fiscal prevista, nós teremos que ter, relativamente aos saldos orçamentais, a alocação equilibrada entre a redução da dívida, entre a melhoria dos rendimentos e entre a redução da fiscalidade sobre o trabalho. Relativamente à Sra. Deputada Inês Sousa Real, quanto aos dois regimes pilotos, projetos pilotos de proteção dos ecossistemas, o relativo à Serra do Açor e o relativo ao Tejo Internacional está em execução, tem uma taxa de execução já de 27% e vamos prosseguir. Quanto aos maus tratos animais, Sra. Deputada, como bem sabe, não é uma desculpa o Tribunal Constitucional, é que o Tribunal Constitucional já repetidas vezes declarou inconstitucional esse crime. Portanto, nós aguardamos que a Assembleia da República conclua o processo de revisão constitucional. constitucional, vemos com muita satisfação que vários dos projetos asseguram que deixa de ser inconstitucional o crime de maus tratos animais e assim que esteja em vigor a revisão constitucional, nós iremos aprovar, apresentar à Assembleia da República a criminalização dos maus tratos animais. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não há nenhuma contradição entre o António Costa de 2015 e o António Costa de 2023. Espero que isso o deixe satisfeito, embora vejo pela sua cara que está um pouco desiludido porque tinha alguma esperança que houvesse contradição. A TAP continua a ser uma empresa estratégica. Em 2015 a TAP estava 100% privatizada e nós readquirimos o capital necessário para podermos ter uma posição de controle da TAP. E ainda bem que o fizemos é que a TAP, porque se não o tivéssemos feito nessa altura, quando a crise atingiu toda a aviação comercial durante a pandemia, a intervenção que teríamos que ter feito em 2020 teria sido muito superior àquela que fizemos porque teríamos que assegurar 100% do capital e não só a injeção que foi necessária para salvar a companhia. Mas como desde o início dissemos, era uma intervenção que fazíamos não para permanecermos o Estado eterno como tentores de 100% do capital, mas que o fazíamos para responder a uma situação de crise. O plano de reestruturação que apresentámos e negociámos com a Comissão Europeia e que autorizou a intervenção do Estado na TAP, desde o início previu que fôssemos proceder à privatização da companhia. Qual é o montante em que será privatizada? Teremos tempo para ver e variará também necessariamente em função daquilo que for o privado em que vai adquirir a sua posição na TAP. Portanto, a empresa estratégica, o Estado não se interessa da TAP e ao contrário diz que não vamos vender a um qualquer privado. Só iremos privatizar e vender parte ou a totalidade do capital, como eu aqui disse, tendo em conta a defesa dos interesses da companhia, os interesses de Portugal e o interesse dos portugueses. Relativamente à questão que colocou sobre o mínimo de existência. Senhor Deputado, nós temos neste momento o mínimo de existência fixado no valor correspondente precisamente a 14 vezes o valor do salário mínimo nacional. Não é entendimento do Governo que se deva alterar essa situação. Nós temos fixado o calendário de atualização do salário mínimo nacional até ao final da legislatura e com grande probabilidade iremos atualizar o mínimo de existência em conformidade com a atualização do salário mínimo nacional. Mas, Senhor Deputado, cá estaremos no dia 10 de outubro a apresentar o Orçamento de Estado para o próximo ano e poderá verificar aquilo que será proposto nessa matéria. Senhora Deputada Paula Santos, nós não damos continuidade à política direita, nem prosseguimos a política direita. Nós damos continuidade à política que com o PCP iniciámos em 2016 e prosseguimos a política que iniciámos com o PCP em 2016. É por isso que os salários têm tido um aumento de 26% da remuneração média e de 50% o salário mínimo nacional e iremos prosseguir essa trajetória e chegando ao final da legislatura terá um aumento de 75% relativamente ao que existia. Relativamente às pensões, as pensões tiveram este ano aumentos efetivos entre 7,46% e 8,4%. E no próximo ano, em janeiro, na estrita aplicação da Lei de Base da Segurança Social, terão o mesmo aumento de 18,05% para todos os pensionistas. E já tive a oportunidade de exemplificar na resposta que dei ao Sr. Deputado Eurico Breen Dias, como estamos efetivamente a investir na valorização das carreiras, por exemplo, no setor da saúde. E pergunto ao Sr. Deputado Duarte Alves o que fazemos perante o aumento das prestações. Como tive a oportunidade de referir na minha intervenção, nós iremos aprovar no Conselho de Unidos desta semana uma nova medida que vai permitir, em primeiro lugar, diminuir o montante atual da prestação. E, em segundo lugar, vai estabilizar essa prestação durante os próximos dois anos, de forma a que as famílias possam ter a tranquilidade e deixem de viver no sobressalto de saber o que é que vai acontecer à sua prestação conforme o Banco Central Europeu vai atualizando ou não atualizando as taxas de juros. É essa imprevisibilidade que nós vamos eliminar, devolvendo segurança às famílias. Agora, é preciso dizer duas coisas. Em primeiro lugar, ao contrário do que dizem, é injusto, o Governo não tem escondido a sua oposição à política do Banco Central Europeu. Temos, aliás, sido muito criticados, eu particularmente tenho sido muito criticado, por não respeitar a independência do Banco Central Europeu. E eu respeito a independência do Banco Central Europeu. Agora, não tenho a concordar com a política do Banco Central Europeu e não concordo com a política do Banco Central Europeu. Segundo lugar, nós vivemos 10 anos com taxas de juros anormalmente baixas e não vamos voltar naquilo que é alcançável no nosso horizonte a viver num período de taxas de juros tão baixas como as que vivemos nos últimos 10 anos. Felizmente, não iremos voltar ao nível das taxas de juros que existia quando eu casei e comprei a minha primeira casa, onde a taxa de juros era 23,75%. Graças ao facto de estarmos na zona euro, não voltaremos a ter estas taxas de juros, Sr. Deputado Duarte Alves. Agora, nós vamos reduzir o montante da prestação, vamos estabilizar nos próximos dois anos, de forma a garantir previsibilidade às vidas das famílias. E quanto ao arrendamento, Sr. Deputado, fico verdadeiramente perplexo, porque o Sr. Deputado identificou e bem a medida verdadeiramente mais importante para combater a especulação no arrendamento, que é a fixação de um teto àquilo que é o aumento das rendas de novos contratos. O que é verdadeiramente estranho é que o PCP, perante essa proposta, o que diga é que vota contra o Mais Habitação, em vez de apoiar com o seu voto o programa Mais Habitação. Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, eu vou repetir, porque não deve ter ouvido na minha intervenção, e, portanto, fez umas contas um pouco em cima, já tinha a sua intervenção preparada e, portanto, não a podia alterar. E quando fez aquela conta, onde olhou para aquilo que é a opção do PSD, quanto é que se está a gastar com saúde? E fez, aumentámos muitos milhares de milhões de euros o investimento no Serviço Nacional de Saúde. É verdade, Sr. Deputado, hoje investimos mais 56% do que a direita investia no Serviço Nacional de Saúde. Mais 56% do que investia a direita no Serviço Nacional de Saúde. E mais, Sr. Deputado, como a sua preocupação é essa, há uma coisa que os portugueses sabem, é que se a direita voltasse a governar, aquilo que faria era cortar no investimento no Serviço Nacional de Saúde. Agora, o que o Sr. Deputado fingiu não ouvir e procura repetir à saciedade, uma ideia geral para contrariar os factos, é o que é que o Serviço Nacional de Saúde produz com este reforço de investimento de recursos financeiros e de recursos humanos. O Sr. Deputado diz, está tudo pior. Sr. Deputado, vamos a factos. 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 Factos, Sr. Deputado. Factos. Facto 1. Este ano, comparando com o mesmo período de 2015, sabe quantas consultas a mais temos no sistema hospitalar? Não, diga lá, Sr. Deputado, sabe, temos mais 755.622 consultas do que tínhamos em 2015. Sr. Deputado, acha que mais 755.000 consultas é pior ou é melhor? É melhor, Sr. Deputado. Não tenho dúvidas que é melhor. Quantas mais consultas temos agora nos cuidados de saúde primários? Sabe qual é o número, Sr. Deputado? Eu digo-lhe, temos mais 2.120.614 consultas do que tínhamos no mesmo período de 2015. Esta é a realidade, Sr. Deputado. E mais 2.000.000 consultas, é melhor ou é pior? É melhor, Sr. Deputado. É melhor, Sr. Deputado. E último indicador, e último indicador para não o saturar excessivamente. Sabe quantas mais cirurgias temos realizadas, comparando com o 2015? Temos mais 103.572 cirurgias. Esta é a realidade. São os factos, Sr. Deputado. São os factos, Sr. Deputado. Como o facto, Sr. Deputado, é que quando o ano letivo começou, iniciou-se para 1.300.000 alunos. E esse 1.300.000 alunos tinha 98% dos horários completos. E desde o dia 8 até hoje, já temos mais 1.800 horários completos e os restantes continuarão aí sendo completados, de acordo com as ferramentas que as escolas têm para contratar os professores. Agora, finalmente, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Finalmente não, ainda há um ponto anterior. Sr. Deputado, é assim. Bem, temos carência de professores. Eu gostava, fico satisfeito, de ver o PSD reconhecer isso, porque da última vez que o PSD esteve no Governo, o PSD entendeu mesmo que tinha uns professores a mais. E tínhamos tantos professores a mais, não, e tínhamos tantos professores a mais, que até criou um programa especial para alguns professores e educadores de infância poderem rescindir o contrato com o Estado, recebendo uma imunização pela rescisão do contrato com o Estado. Foram 30 mil que então rescindiram o contrato com todo o direito e toda a legitimidade. Agora, esse programa foi criado pelo PSD porque havia professores a mais, porque havia educadores a mais. Ora, aquilo que o PSD agora diz, felizmente, é o contrário. Mas é precisamente porque necessitamos professores que nós temos que dar e temos que valorizar a carreira dos professores. Foi por isso que pusemos termo ao congelamento das carreiras que o PSD tinha introduzido. Foi por isso que, para além de termos posto ao termo do congelamento, permitimos uma recuperação parcial do tempo. Foi por isso que agora aprovámos um acelerador da carreira para aqueles que tiveram as carreiras congeladas. Foi por isso, e o mais importante de tudo, que no próximo ano letivo vamos pedir pela primeira vez um concurso para que as pessoas possam fixar-se na escola onde ficam e não terem de andar toda a vida obrigadas a andar com a casa às costas. Foi por isso que reduzimos, foi por isso que introduzimos um mecanismo da vinculação dinâmica de forma a todos aqueles que completam o número de dias necessários correspondente a três anos de atividade possam estar vinculados. Foi por isso que reduzi, que aumentámos os quadros de zona pedagógica de 10 para 53 para diminuir a distância em que os professores estão relativamente à sua habitação. E por fim, Sr. Deputado Miranda Sarmente, agora é que é mesmo por fim, quando me fala de IRS eu fico verdadeiramente perplexo, porque V. Exª foi pelo menos apresentado na altura como o centeno do Dr. Ririo. Foi o mago do plano económico do Dr. Ririo. Foi o autor do programa económico com o qual o Sr. e todos os deputados do PPD-PSD foram eleitos nas últimas eleições. E o que dizia esse programa sobre IRS, eu recordo, Sr. Deputado, o que dizia esse programa é que a prioridade do PPD-PSD era a redução do IRC e não a redução do IRS. E até dizia mais, Sr. Deputado, dizia que o IRS só deveria descer quando muito, lá para 2025, se houvesse condições económicas para o efeito. E honra-lhe seja, Sr. Deputado, que ainda vejo na bancada do PPD-PSD um deputado que não se esqueceu de qual foi o programa com base no qual foi eleito e veio às páginas do público escrever, dizer qual é o programa fiscal que continua a defender e foi esse o programa do PPD-PSD. Mas, Sr. Deputado, diz, se nós queremos reduzir já o IRS, Sr. Deputado, é que nós já reduzimos o IRS em 2 mil milhões de euros por ano para as famílias portuguesas desde 2015 e sempre contra o voto do PPD-PSD. E dizemos mais, nós já apresentámos um programa de estabilidade que prevê uma redução de mais 2 mil milhões de euros do IRS para as famílias portuguesas até 2026. O que eu espero é que o PPD-PSD, quando chegar à ordem da verdade, não vote contra e vote a favor dessas reduções do IRS. Bom, quanto ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, saúdo, porque já tínhamos há muito tempo saudades de o ouvir falar, mas efetivamente aquilo que eu constatei é que a sua intervenção foi de acordo com esta moção. Não foi propriamente dirigida ao Governo, muito menos a mim, mas dirigida ao Chega e, em particular, ao Sr. Deputado André Ventura. E eu tenho a certeza que ele lhe responderá à letra, porque eu não sou capaz de o fazer, Sr. Deputado. Finalmente, e chegando ao Sr. Deputado André Ventura. Eu não o vou acompanhar na gritaria, no estilo, não vale a pena. O Sr. Deputado consegue ilustrar que, efetivamente, o Dr. Paulo Portas tem razão quando diz que o desaparecimento do CDS-PP desta Assembleia não trouxe mais ideias ao país, só trouxe mais gritaria ao país. Mas, Sr. Deputado, a sua credibilidade e a forma como nós o devemos levar a sério fica tudo dito naquilo que disse a propósito da TAP. O Sr. Deputado já terá esquecido, mas durante vários meses, zurziu aqui à ex-presidente do Conselho de Administração da TAP por ter pago uma imunização à Dra. Alexandra Reis. Agora que a Inspecção Geral de Finanças constatou que essa imunização era ilegal e o Governo demitiu a Presidente da TAP, agora a sua obsessão já não é pelo Presidente da TAP ter pago uma imunização ilegal à Engenharia Alexandra Reis. Agora a sua obsessão é o Governo ter demitido a Presidente da TAP e agora é a Advogada Presidente da TAP a exigir uma imunização ao que o Governo paga uma imunização à Presidente da TAP. Pois eu devo-lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, nós, perante uma imunização que a Inspecção Geral de Finanças considerou ilegal, fizemos a única coisa que tínhamos a fazer, demitir a Presidente da TAP. E estamos certos que, por termos feito o que devíamos fazer, não temos nenhuma imunização a pagar à ex-Presidente da TAP. Agora vejo que o Sr. Deputado, que era tão contra a Presidente da TAP, passou a ser Advogado oficioso da Presidente da TAP. Boa sorte, Sr. Deputado. Boa sorte, Sr. Deputado, 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 Sr